Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje nós vamos estar a testar alguns produtinhos de maquilhagem. Bem gente, no último vídeo eu mostrei-vos algumas comprinhas que eu fiz, eu acho que foi o último. Se não foi o último, foi o penúltimo. Se vocês ainda não viram, passem no canal para assistir. E eu mostrei-vos algumas coisinhas que eu comprei na Kiko. Para quem ainda não viu, eu vou recapitular. Depois se tiverem curiosidade, basta darem uma olhada no canal no final deste vídeo. Eu fui até a Kiko e queria comprar algumas coisinhas. Estava a decorrer uma promoção. Se vocês escolhessem 3 produtos de olhos ou de uma categoria em específico, acho que era olhos e pele, vocês teriam um desconto. O produto mais barato vocês não iriam pagar. E também se vocês atingissem os 20 euros, recebiam um valzinho com 10 para gastar no próximo mês. Eu escolhi então 3 produtinhos de olhos. Escolhi estes 2 eyeliners coloridos, um branco e um azulzinho, um turquesa. E escolhi também este eyeliner de glitter prateado. Eu já tenho o outro que é fruta cor. Foi o que eu comprei primeiro e agora decidi comprar este porque gostei muito dele. Com estes 3 artigos, ainda não conseguia fazer os 20 euros, mas já ficava com um produtinho de graça, ou mais barato. E então eu decidi escolher este batonzinho para fazer os 20 euros e receber o vale. E assim no próximo mês vou lá, que no caso este mês, quando vocês já estão a ver, a mim ainda me falta 2 dias para o final do mês, mas é no mesinho que vocês estão a ver. Este mês já vou lá comprar outras coisinhas. Vou comprar esponjinhas, vou comprar uns outros produtinhos e depois se vocês quiserem eu trago aqui um outro vídeo a testá-los. Se vocês quiserem também podem deixar aqui nos comentários alguma sugestão de produtinhos que eu possa comprar para testar com vocês. Hoje então vamos estar a usar estes 4 produtinhos. Quero fazer uma maquilhagem assim colorida, se calhar um eyeliner triplo ou assim, e usar este batom. Acho que vai ficar engraçado. Eu meti uma camisilinha preta que é para este da maquilhagem destacar mais. Já limpei e hidratei a minha pele. Passei também um primerzinho. No caso utilizei este da Benefit. E nós vamos hoje começar pela pele. Eu decidi também reunir alguns produtinhos daqui, que eu tenho por aqui e trazer. Não vai ser uma maquilhagem completa, nem trouxe todos os produtos que tenho da marca. Simplesmente escolhi alguns para trazer e implementar nesta maquilhagem. Porque ultimamente os vídeos que eu tenho feito têm sido mais com os produtos que eu mais tenho gostado nos últimos tempos. Inclusive o último, arrume-se comigo, foi com produtinhos que eu super confio para usar durante muitas, muitas horas. Então eu decidi fazer alguma coisa diferente neste vídeo. Isto porque muitas das vezes eu compro os produtos e acabo por me esquecer deles na minha gaveta. Então também foi uma desculpa para vos trazer mais produtinhos daqui. Hoje vamos estar então a utilizar esta base. A minha cor é 01 Ivory. Vou usar o pincel que veio com a base. Esta é uma base de alta cobertura. E ela é bem grossinha e é uma base mais hidratante. Portanto, vou tentar espalhar um pouco mais. Porque não quero uma super camada. Ela tem uma cobertura muito boa, então eu não preciso de fazer uma camada super grossa. A cordada também está muito idêntica ao meu tom de pé. Gente, se vocês me quiserem oferecer um espelhinho, agora no Natal sintam-se à vontade, tá? Porque como vocês já poderão perceber, eu venho sempre, sempre, sempre com uma paletinha qualquer a fazer despir. Antigamente, nos vídeos, eu até tinha um espelhinho. Só que, entretanto, ele partiu. E uma coisa que eu também não gostava muito nele é que ele tinha, tipo, dois lados. Um de aumento e um normal, né? E como eu fico sempre com o espelho virado para algum lado, dava para ver o reflexo às vezes nos vídeos das coisas que eu tinha. E convenhamos que não é sempre que eu tenho um quarto super arrumado, super bonito. E na minha casa antiga eu tinha muitos fios no chão também e dava sempre para ver esses fios. E eu não gostava muito. Base, então, aplicada. Vamos de corretor. Como poderam ver, eu só peguei no pincel uma vez aqui na base e deu para cobrir o meu rosto todo. De corretor, vou estar a usar esse da Maybelline. Eu gosto muito deste corretor. Eu só tenho pena porque eu acho que ele dura pouco, tipo, acaba por ficar muito produto no esponjinho. E eu acho que se perde bastante produto com isso, mas ok. Uma cobertura média. Satisfaz-me, por isso. Para contorno, trouxe-vos aqui um produtinho também daqui com Milano. Um corretor. Ele não tem, assim, uma cobertura, nada de extraordinário. Mas para fazer o contorno é um corretor bom porque é fácil de espelhar. O tom que eu tenho aqui comigo é o 08. Gente, eu queria-vos pedir desculpa também se vocês ouvirem barulho, tipo, de caminhões e obras e assim. Porque realmente está a haver obras aqui na minha rua. E eu ontem nem sequer consegui gravar por causa disso. Eu já era para gravar este vídeo ontem. E não consegui mesmo por causa desse barulho. Mas hoje eles estão, tipo, um bocadinho mais à frente na rua. E aí eu pensei, pronto. Vou tentar gravar hoje. Mas é normal que vocês ouçam alguns barulhos. Mas eu tenho mesmo que gravar este vídeo. Para depois o editar e assim. Hoje ainda depois de acabar isto ainda vou editar o vídeo que vai sair este sábado para vocês. Contorno feito vamos de blushzinho em creme. Vou estar a utilizar este daqui que é, sem dúvida, o meu favorito. E eu utilizei muito, 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 muito. Agora troquei um bocadinho pelo da Fenty Beauty. Lá está, foi-me oferecido. E eu decidi trocar um bocadinho e tenho estado a utilizar aquele. Mas também gosto muito, muito deste. Ele é muito bonitinho. Fica clarinho. É muito fácil de esfumar também. Que é muito bom. Por exemplo, o da Fenty Beauty já é muito, muito mais pigmentado. E vocês já têm que ter muito mais cuidado. Mas lá está. Eu acredito que o da Fenty Beauty sirva perfeitamente para uma pele negra. Porque ele realmente é muito pigmentado. E este daqui com certeza não. Porque ele dificilmente vai aparecer. Vou ainda passar este iluminador. Ele é um tonzinho de rosa. É um rosinha com dourado, sabe? Ele nem é iluminador, nem é pigmentado suficiente para ser um blush. Mas ok. É por isso que eu não uso tanto. Mas de qualquer das formas, eu decidi trazê-lo hoje aqui. Vem. Ele não dá brilho, não deixa rosado, não faz nada. É aquele tipo de produtos que eu não recomendo. Eu também hoje trouxe-vos diversos produtos. Não vos trouxe só produtos bons daqui com o Milano. Trouxe-vos produtos medianos. Trouxe-vos um bocadinho de cada, sabe? Para também ser diferente do que eu habitualmente faço. Agora vou solar a minha pele. Vou-te usar a minha paletinha da Amica Prova Lush. Sim, ela está partida, gente. Com muita infelicidade minha. Pelo amor de Deus. Eu vou solar o iluminador. Contorno blush. Como habitualmente faço. Gente, eu uso tanto, tanto, tanto esta paleta que ela partiu. Ela ainda tem imenso produto, mas... Realmente eu já o usei tanto e o uso sempre. Então, acabou por partir. Vou com um pincel pequenininho. Iluminar aqui abaixo das sobrancelhas e no topo do nariz. Blush. Vou utilizar este daqui com o Milano que eu gosto muito. Foi-me oferecido por uma seguidora aqui do canal. Dá para ver que eu uso bastante ou não? Pronto. Isto é assim, dois tonzinhos. Eu misturo. São dois tonzinhos iluminados. Ficam muito bonitos. Porque para além de darem uma rosada, ainda ilumino. Estou a ficar assim um blush iluminado, sabe? Que eu particularmente gosto muito. Olhem que efeito giro. Precisa toda iluminá-la. Eu gosto. De contorno temos o pó compacto da Biocura na cor 02. Gente, eu não sei se vocês lhe chamam contorno, se chamam bronze. Mas pronto, acho que dá para perceber. Passar um bocadinho aqui no olho. Só para dar uma afundada no côncavo. Porque hoje não vamos utilizar nenhuma sombra. Apesar de eu estar com uma paleta de sombras a servir de espelho, não vamos usar nenhuma sombrinha. Agora e para selar a pele, vou estar a utilizar o meu pó favorito que é o da Fancy Beauty. Por acaso uma coisa que se calhar eu vou comprar é um pó da Kiko Milano. Porque eu acho que eu nunca testei nenhum. E tenho muita curiosidade. Selar também a minha pálpura. Porque hoje vamos só estar a utilizar os eyeliners. Esta pele tem também de ser muito bem selada. Porque esta base é muito, muito hidratante mesmo. É uma base que, por exemplo, para mim não funciona porque tenho a pele oleosa. E é muito fácil de nós começarmos a ver o óleo no rosto. Agora eu vou fazer um gesto da minha sobrancelha e já volto aqui. Bem gente, sobrancelha então preenchida. Vamos passar para o olho. Vou começar por iluminar o meu cantinho interno. Para o fazer, hoje eu trouxe aqui um prodinho que já não trazia há muito tempo. Que é este iluminador branco do AliExpress. Quando eu digo que ele é branco, ele é branco. Mas eu acho que vai ficar interessante. Já que hoje não vamos fazer uma maquilhagem tão usual, não é? E vamos então da eyeliner. Vou começar com o branco. O que é que eu vou fazer? Vou fazer só no final do olho. Depois venho com o azul por cima. E depois ajeito outra vez com o branco. Espero eu que resulte. Assim, gente, o que é que eu já achei? Que ele podia ser um bocadinho menos translúcido. E ter uma pontinha um bocadinho menos rígida. Porque quando vocês passam, ele meio que vai marcando. Tipo, a pontinha do eyeliner. De qualquer forma, acho que consegui fazer aqui um trabalho bonitinho. E como o branco reflete a luz que eu estou a receber aí na câmera. É capaz de estar bem bonito. Eu já fiz aqui assim o outro tracinho. Que é para me guiar. Para não ficar muito diferente deste. Vocês já sabem como é que é, né? É um lado que fica assim muito melhor que o outro. Agora eu vou fazer o azul deste lado enquanto este seca. Aqui já vou começar na pontinha do meu olho. E agora venho com o branco e vou dando aqui o jeitinho. Veja, depois de muito tempo consegui antes eu fazer os dois eyeliners. O eyeliner branco ficou muito grosso e eu sinto a pesar no meu olho. Porque ele não cobre direito o azul. E meio que eles vão misturando. Tipo, é um bocado esquisito. Então eu fiz muitas camadas. Então para não fazer mais nenhuma camada aqui. Nem fazer um eyeliner muito grosso. Até porque já está a chegar muito ao par de cima. E depois vai acabar por carimbar. Eu vou pegar no eyeliner de glitter. E colocá-lo aqui. Bem, gente, no meu caso carimbou aqui um pouco. Sim, o que que eu fiz? Porque aí no cotonete esfreguei sem nada. Sem água micelar, sem nada. E voltei a ajeitar. Agora para a parte de baixo do olho. Vou passar apenas um lapizinho bege. No caso este daqui é da Kiko Milano. Agora e olhando para o meu lápis. Eu não sei se vai dar para vocês verem na câmera. Mas eu potei os meus lápis com x-ato. Isso é uma boa dica para quem não gosta da fiadeira. Mas também não sabe. Uma outra maneira de enfiar os lápis é com x-ato. Porque vocês aí controlam melhor. A ponta não fica aquela coisa aguçada, fininha. Como normalmente na fiadeira costuma ficar. E vocês também conseguem controlar quanto é que querem tirar da madeira. Podem tirar mais e deixar uma coisa um bocadinho maior. Vamos de rímel. Vou utilizar este também daqui com Milano. Isto é de uma edição, tipo especial. Porque tem os brilhantes e tal. É não qualquer coisa de party. Mas vocês encontram este eyeliner na mesma embalagem. E com este aplicador e mais um. Na loja e na coleção habitual deles. Na linha normal. Já vos posso adiantar que estes eyeliner deixaram os meus cílios, tipo... Muito gradados na ponta. Eu borrei um bocadinho aqui em baixo. E como eu sempre vos digo. A esperarem que a eyeliner seca. E depois ter um cocotoneitozinho. Agora eu vou colar as pesteiras postiças. Hoje vou também estar a testar uma colinha nova. Esta do. E foi uma amiga minha que me ofereceu. Depois mais para frente em vídeos eu vou-vos falar do que é que eu acho sobre ela. Ultimamente tenho utilizado a daqui com Milano. E gostou muito. Fixa bastante os cílios. Bem gente, cílios postiços colados. Eu tive que passar um bocadinho mais de rímel em baixo. Porque eu sentia falta realmente de mais rímel. E no caso utilizei este da L'Oreal. É o único que dá realmente o efeito que eu gosto nos meus cílios inferiores. E terei também aquele excessinho de rímel. Que tinha carimbado com o primeiro que nós utilizámos da Kiko. Para já gostei bastante da cola. Não ficou a levantar. Como às vezes acontece com algumas. E ela secou bem rapidinho. Então pontos positivos. Agora eu vou passar este lápis de lábio. Nos meus lábios. Não é como é óbvio. Ele é 516. Já o tenho há muitos anos. Geralmente já está fora de validade. Mas é um toque que se parece muito com o bato que nós vamos utilizar hoje. E como eu não tenho assim muitos lápis de boca. E gosto de contornar o lábio. Eu decidi utilizá-lo. Gente, gostaria de vos dizer também. Que se vocês levirem o meu cão a ganheir ou a esforar. É normal. Ele está aqui ao lado na minha casa bem trancado. Porque ele fez a merda e está de castigo. Ele agora acha que o que está a dar. É roer as minhas sapatilhas todas. Tipo, as duas sapatilhas mais caras que eu tinha. Ele destruiu. E tipo, eram as únicas encontrições que eu tinha. Porque o resto era tudo sapatilhas velhas. Inclusive, eu chiquei neles de andar em casa. Tipo, eu vim para esta casa com uns 5. Não tenho nenhum. Tipo, comprar umas sapatas. Tipo, comprei umas croques. Estão a ver? Tipo, cor-de-rosa com pelinho. Porque agora está a vir o frio. E a minha casa é fria. Então comprei uma cena quentinha para mim. E ele também já conseguiu roer uma parte dele. Portanto. Tipo, eu sinceramente nem sou uma pessoa de eu meter muitas vezes de castigo. Tipo, eu relevo muitas coisas. Ainda há pouco tempo roeu uma almofada que estava no sofá. Eu só, tipo, tirei. E deixei ali para eu cozer. Para não tirar mais espuma de lá dentro. Mas há coisas também não se fazem. Tipo, roer as sapatilhas todas. As sapatilhas estão todas destruídas. Tipo, os atacadores estão todos destruídos. Mas umas brancas eu apanhei o arruer. Tirei-lhe da boca. Passados uns dias ele pegou outra vez nelas. Ficaram mesmo, tipo, em modo de polo. E enchi as minhas pretas agora também da Nike. Então, eu posso vos dizer que estou bem chateada com ele. Bem, gente. Concluí então esta maquilhagem. Eu acho que ficou muito, muito gira. Eu gostei muito do resultado. Final. E uma ideia também é vocês fazerem, por exemplo, este do olho e colocarem um batonzinho nude. Vai super combinar. E não vou ficar com um look tão over too much como está aqui. Se eu quisesse sair, eu utilizaria sim este do olho. Mas não utilizaria este batom e ia colocar um batonzinho nude. Acho que super combinaria. Este batom é extremamente bonito. Mas eu não sei se vocês veem aí na câmera que ele parece ter um fundo mais alaranjado. E no lábio ele fica mais um rosa, mas um vermelho. De qualquer forma, eu gostei bastante. Considerações. O batom está super aprovado. Já testei outros da marca e adoro. E os produtos de olho também são bastante interessantes. Eu gosto muito do eyeliner de glitter. Mas estes dois são um bocadinho mais difíceis de trabalhar. Espero muito que vocês tenham divertido. Que tenham gostado deste vídeo. Quero-vos pedir que deixem aqui mais o vosso like. Subscrevam o canal. Ativem também o sininho que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau!